Resolve a equação x² menos x² menos 4 sobre x menos 2, igual a 4. E dizem-nos que x não é, não pode ser igual a 2, porque se fosse 2 isto não estaria definido, porque estaríamos a dividir por 0. Vamos ver quanto é o x, vamos ver que x satisfaz esta equação. Podem sentir-se tentados a expressar isto como um denominador comum, x menos 2. E somar as duas expressões de seguida. Mas o que me salta à vista em primeiro lugar é este x² menos 4 no numerador, que é uma diferença de quadrados, ou, se o fatorizarem, é x mais 2 vezes x menos 2. Então devemos conseguir cancelar este x menos 2. Vamos fazer isso. Se reescrevermos a equação, temos x² menos, isto vai ser equivalente a, em vez de escrevermos x² menos 4, como sabemos que é uma diferença de quadrados, vamos escrever x mais 2 vezes x menos 2. Tudo sobre x menos 2 é igual a 4. E assumimos sempre que x não é igual a 2. E porque x não é igual a 2, x menos 2 a dividir por x menos 2 está bem definido e vai ser 1. Estes dois cancelam-se e ficamos com x² menos x mais 2 é igual a 4. Podemos distribuir o sinal negativo, vou mudar de cor arbitrariamente, podemos distribuir o sinal negativo e obtemos x² menos x menos 2 é igual a 4. O que vamos fazer é colocar isto na forma ax² mais bx mais c é igual a 0, o que nos permitirá fatorizar a equação ou aplicar a fórmula resolvente, ou qualquer outra forma que conheçamos para resolver equações quadráticas. Vamos fazer isso. Vamos obter 0 do lado direito. A melhor maneira de fazermos isto é subtraindo 4 a ambos os lados da equação. Subtraímos 4 e obtemos x² menos x. Menos 2 menos 4 é menos 6 e 4 menos 4 é 0. Isto é o que queríamos. x² menos x menos 6 é igual a 0. Deixem-me reescrever isto aqui em cima. x² menos x menos 6 é igual a 0. E isto parece fatorizável. Só temos de pensar em dois números que, quando multiplicados, dão menos 6. O que quer dizer que vão ter sinais diferentes. E que, quando somados, dão menos 1. Aparentemente, menos 3 e mais 2 funcionam. Se fizermos x menos 3 vezes x mais 2, é um bocadinho tentativa e erro. Mas 6 não tem assim tantos fatores para experimentar. E menos 3 e mais 2 são uma das hipóteses. Tem sinais diferentes. A sua soma é menos 1 e, por isso, podemos concluir que funcionam. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Isto fica igual a 0. Temos dois casos possíveis para obtermos 0. Ou x menos 3 é igual a 0. Ou x mais 2 é igual a 0. Se começarmos por x menos 3 é igual a 0. E se somarmos 3 a ambos os lados, obtemos x igual a 3. Ou, se subtrairmos 2 a ambos os lados desta equação, obtemos x igual a menos 2. O que quer dizer que qualquer destes valores é solução. Vamos aplicá-los a esta equação para termos a certeza que funcionam. Porque estas são soluções para esta equação em que nos livramos do x menos 2. E podem pensar que isto pode ter tido efeitos colaterais. Vamos certificar-nos de que ambos funcionam na equação original. Vamos experimentar primeiro com x igual a 3. Ficamos com 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre 4. Aliás, 3 ao quadrado menos 4 sobre 3 menos 2. Isto é igual a 9 menos... 3 ao quadrado é 9 menos 4, que é 5, sobre 1. Então, 9 menos 5 é igual a 4, que é exatamente o que precisávamos de obter. Vamos tentar com o menos 2. Se considerarmos menos 2 ao quadrado menos... Menos 2 ao quadrado menos 4. Tudo isso sobre menos 2 menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 4. Tudo sobre menos 2 menos 2, que é menos 4. 4 menos 4 é 0. E, por isso, tudo isto aqui vai dar 0. E tudo isto vai ficar igual a 4. O que quer dizer que ambas as soluções funcionam. O que faz sentido, porque quando cancelámos isto, não mudámos nada de fundamental na equação. Só no caso em que x fosse igual a 2, é que poderíamos estar a alterar fundamentalmente a equação. E é por isso que faz sentido que ambas as soluções funcionem.